Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula Resolvendo Questões de Informática para Concursos de 2021. Nessa aula, nós já vamos, claro, resolver as questões, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim Quanto aos conceitos de redes de computadores, ao programa de navegação Mozilla Firefox, em sua versão mais atual, e aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, julgue o item O IP é um número único, gravado na memória ROM, que identifica o computador independentemente de ele estar ou não conectado a uma rede. Certo ou errado? Pessoal, primeira coisa importante aqui, nós temos que entender o que é o endereço IP citado aí na questão. Quando a gente fala sobre o termo IP, IP significa Internet Protocol ou Protocolo da Internet e é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. E aí é importante a gente dizer também sobre a formação do endereço de IP e as suas versões. Por exemplo, o endereço do padrão IPv4, que é o IP versão 4, que tem 32 bits, esgotou. Quer dizer, não existem mais novos endereços de IP de 32 bits, isto é, IPv4, para fornecer aos novos computadores que querem se conectar na internet. Portanto, é necessário que a gente faça uma migração para um novo padrão de endereçamento IP mais moderno que o IPv4, que é o chamado IPv6, IP versão 6, de 128 bits, e que aos poucos vai substituindo o antigo IPv4. Por exemplo, nesse momento aqui, eu estou conectado à internet e o meu computador está usando um determinado endereço de IP. Mas o interessante é que eu posso, com esse mesmo computador, me conectar a uma outra rede agora, por exemplo, a uma intranet aqui da minha empresa, usando um outro endereço de IP nesse mesmo computador. Quer dizer, o endereço IP não é um endereço físico que vai estar atrelado somente àquele computador. O endereço IP é um endereço lógico. Quando a gente utiliza um endereço de IP para acessar, por exemplo, a internet, aquele é o endereço que identifica essa nossa conexão na internet, certo? Mas, de repente, eu tenho um outro computador aqui na minha casa e eu me conecto na internet, e eu posso, de repente, desligar esse computador aqui que eu tenho e, de repente, configurar o mesmo endereço IP para acessar a internet nesse outro computador. Agora, se eu tiver os dois computadores simultâneos acessando a mesma rede, aí, claro, eu vou definir um IP para um e um IP para outro. Ou vou usar algum sistema de definição automática de endereçamento IP, que quando eu acesso aquela rede, eu recebo o endereço de IP automaticamente para conexão naquela rede. Mas é importante saber que o IP, seja IPv4 ou IPv6, são endereços lógicos, não são endereços físicos. E se eles são endereços lógicos, quer dizer que, sim, um computador pode estar usando um endereço IP agora e depois, numa outra conexão, até numa outra rede, pode estar usando outro endereçamento IP. Até para mostrar um pouquinho mais aprofundado para vocês, o IPv4, como eu disse, é um endereço IP de 32 bits, onde ele é formado por quatro grupos de oito bits. São quatro grupos de oito bits. Bits são aqueles zerinhos e uns formando os 32 bits. E para que o ser humano possa configurar nas máquinas o IPv4, cada parte de oito bits, de oito zerinhos e uns, são convertidos em números decimais. E aí, a representação mais aceita para o IPv4, para o ser humano configurar, é quatro partes de números decimais separados por ponto. Como a gente está enxergando ali, 192, 1.68, 1.1, 1.100, é um endereço IPv4. Quatro partes, então, de números decimais separados por ponto. Já o IPv6, que é um endereço IP de 128 bits, ele é formado por oito partes de 16 bits. Percebe, enquanto o IPv4 eram quatro partes de oito bits, o IPv6 são oito partes de 16 bits cada uma, formando o total de 128 bits, o que permite uma quantidade muito maior de endereços IPs para atribuir a uma gama imensa e infinda de computadores e dispositivos conectados, por exemplo, na internet. No caso do IPv6, cada uma dessas partes é convertida num número hexadecimal. Lembrando que os números hexadecimais podem apresentar letras de A a F, além dos números, os dígitos 0 a 9. Então, ali eu tenho um típico endereço IPv6, com oito partes de números hexadecimais separados por dois pontos. Diferente do IPv4, que tradicionalmente separamos por ponto, o IPv6 são oito partes de números hexadecimais separados por dois pontos. Ali é um bom exemplo. Feito isso, vamos voltar na questão que dizia. Vamos pegar a parte ali. O IP é um número único gravado na memória ROM. Já está errado, pessoal. O endereço IP não é gravado na memória ROM. A memória ROM é chamada memória somente de leitura. Os chips de memória ROM que estão no computador não são eles que vão gravar o endereço de IP. O IP vai ser gravado nas configurações do meu computador e pode estar atrelado ao funcionamento daquele e a identificação daquele computador durante uma conexão à rede com a internet. Mas lembra o que eu disse? Ali ele fala sobre o IP é um número único, né? Gravado na memória ROM. Não. Lembra o que eu disse? Com esse mesmo computador aqui que eu estou, eu posso, de repente, nesse momento, estar acessando a internet com um determinado endereço de IP. E aí eu tenho aqui, eu contratei, vamos imaginar, só para vocês entenderem, eu contratei duas companhias de telecomunicação diferentes para me darem acesso à internet. Dois provedores. Quando eu estou acessando com um provedor, o meu computador está usando um determinado endereço de IP. Mas quando eu estou acessando a internet com outro provedor, nesse caso, o meu computador está usando um outro endereço de IP. Quer dizer, o mesmo computador pode, sim, usar mais de um endereço de IP para realizar suas conexões às redes ou à internet, dependendo do que está fazendo. Então, como eu disse, nesse momento eu estou usando um endereço de IP. Mas se eu trocar agora a minha conexão para um outro provedor aqui, então o meu computador agora vai usar um outro endereço de IP para acessar a internet. Então está errado dizer que cada computador só pode usar um único endereço de IP, né? E que ele está gravado em memória ROM, que são aqueles microchips de memória somente de leitura. É errado. E ainda diz assim, que identifica o computador independentemente de ele estar ou não conectado a uma rede. O que também é errado. A ideia de endereçamento IP é que ele seja um determinado identificador para conexão em rede. Quer dizer, qual é a função de um IP? É identificar aquela conexão na rede. É identificar aquele dispositivo conectado na rede. Então o IP é voltado para redes de computadores. A ideia de simplesmente ter um IP atrelado a um computador sem nenhuma relação com rede, simplesmente não tem a noção do porquê ele foi criado. Já que a sigla IP significa Internet Protocol, o protocolo da internet. Percebe? A própria sigla IP já diz que ele é um protocolo, ele é o padrão para formar o sistema de endereçamento, mas ele é advindo de um protocolo que é o protocolo da internet, que é o IP. Então dizer que IP tem algo a ver com o computador independentemente de rede está errado, porque a ideia de uso de IP é para identificar a conexão daquele computador ou daquele dispositivo, seja na internet, numa intranet, numa rede de computador, certo? Então aqui marcamos como errado pelas várias razões que eu elenquei aqui na questão. Valeu pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!